O Supremo Tribunal Federal deve decidir hoje se parlamentares podem ser afastados do mandato por meio de decisões cautelares da Corte e se as medidas podem ser revistas pelo Congresso. A questão está sendo discutida em uma ação protocolada pelo PP e pelo PSC e o resultado do julgamento será decisivo na revisão da medida adotada pela primeira turma que afastou o senador Aécio Neves do mandato e determinou seu recolhimento noturno. A sessão já começou. Na ação direta de inconstitucionalidade, os partidos defendem que todas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processamento Penal precisam ser referendadas em 24 horas pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado, quando forem direcionadas a parlamentares. A Câmara dos Deputados ou pelo Senado, quando forem direcionadas a parlamentares